É o seguinte, todo mundo tá vozinha pro alto, vem, 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 oba! Zum, 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 lalaiá, se me sanguíou Todo dia, joaninha, se me sanguíou Zum, 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 lalaiá, se me sanguíou Todo dia, joaninha, se me sanguíou Zum, 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 lalaiá, se me sanguíou No copo, assim, quintal, na ladeira, com chichão Pro pequeno pica-pau E o boqueiro desfilou, de palmeira e parial No caravão, a doceira desfolhou, ai, ai, quem contou foi joaninha Que passeia todo dia, linda vermelhinha no jardim Zum, 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 lalaiá, se me sanguíou Todo dia, joaninha, se me sanguíou Zum, 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 lalaiá, se me sanguíou Todo dia, joaninha, se me sanguíou O peixeiro perguntou, como era o laranja, joaninha, se me sanguíou No copo, assim, quintal, na ladeira, com chichão Pro pequeno pica-pau E o boqueiro desfilou, de palmeira e parial E o boqueiro, no patalão, a doceira desfolhou, ai, ai, quem contou foi joaninha Que passeia todo dia, linda vermelhinha Vem no palá, vem no palá, vem no palá, vem no palá Zum, 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 lalaiá, se me sanguíou Todo dia, joaninha, se me sanguíou Zum, 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 lalaiá, se me sanguíou Assim, todo mundo da joaninha Vem, 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 shu, zum, zum, lalai pan an a via Zum, 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 lalaiá, se me sanguíou Segui essa, segui essa aqui Pra de novo, ninguém me perguntou Como vai o Maranjá? Pra toda a joaninha do Brasil!